Pessoal, vamos lá começar, que eu não estava a filmar, vá, vamos lá começar agora, vá, vá. Começasse ou não dá, se não não dá para a coisa, vá, vá, outra vez, tudo. Um, dois, um, dois, dois, força. Eu não faço nada. A luz da lua A luz da lua A luz da lua Só cantador Apaixonado A luz da lua A cantar o faro E o Inem não me apanha E o Inem não me apanha Estão ali, eles estão ali Estão ali à ta cara, cuidado Como que é, isto que também dá de distribuir os carpeza Não trouxe, esqueci-me Esqueci-me, para a queima Estava na casa Depois tem-lhe um quarto-a-me em casa Não compro, tem lá, sempre tem Tem lá que lançar um tempo, fica para a queima. Inês, já sabe onde é que eu sou a cenário este ano? Não, ainda não. Mas vai, dia 23 de novembro. Muito obrigada. Nós ainda vamos pegar a tudo, mas olha Inês. Está bem. Sou um gajo para aparecer. Claro que sim.